Opa, beleza? Mo aqui. Quem me conhece um pouco sabe que eu falo bastante. E outro dia eu tava pensando a respeito disso e percebi que até quando eu não tô falando, eu tô falando. Por quê? Porque tem a maquininha aqui que fica funcionando. Fica sempre pensando em alguma coisa e tudo. Eu tenho uma séria dificuldade pra desligar a minha cabeça. Então tem sempre algum pensamento rolando ali. E por que que tô falando? Porque esse pensamento geralmente ele rola em formato de palavras. Com palavras. Então é aquela trilha de pensamento que eu vou usando palavras pra conectar uma coisa com a outra. Então isso me fez pensar, né? Qual a importância das palavras? Imagina só. Em teoria as palavras é um código, né? É um código de comunicação. É um protocolo que você usa pra se comunicar, né? Só que a questão é a seguinte, né? A maioria de nós pensa que a linguagem é simplesmente um protocolo de comunicação com os outros. E ela é. Mas ela é também um protocolo de comunicação com você mesmo. Ou sou só eu? Sou só eu que penso com palavras? Sou só eu que tenho a voz dentro da minha cabeça? Eu acho que não, né? Acho que a maioria das pessoas funciona desse jeito. Então imagina só a importância que tem isso pra gente. Se a gente usa esse mesmo protocolo na maior parte do tempo pra se comunicar com a gente mesmo. E aí tem todas as técnicas, sei lá, de meditação, de um monte de coisa pra tirar um pouco a gente disso. Deixar um pouco a gente se comunicar através dos sentimentos e dos sentidos, das sensações principalmente. Esse negócio de se comunicar com a sensação tem muito a ver com o estudo do canto da técnica vocal de uma maneira um pouco empírica e menos fisiológica. Que tem muita gente que não está interessada na fisiologia. E mesmo os que estão interessados tem que se conectar com esse negócio da sensação. Isso tem muito a ver com a música. Esse negócio de se comunicar com a sensação. E a palavra também. A palavra, a poesia, a mensagem que você passa, a mensagem que eu passo quando eu falo, a mensagem que eu passo pra mim mesmo quando eu estou pensando, quando eu estou com aquela trilha de raciocínio que está sendo trilhada com palavras. Então imagina só, né? A gente tem uma frase comum, muito sábia, muito inteligente que diz que a palavra tem poder. Tem mesmo, tem mesmo. E eu acredito que isso não é nem nada esotérico. Não que teria algum problema se fosse. Mas não é só isso não. Não é só isso não. É uma transferência de ideias. Uma transferência de vontades. De anseios. Uma transferência de sentimentos. Muitas vezes a gente transfere isso nas palavras. E claro que tem coisa que a gente não consegue transferir nas palavras. E também é bom que seja assim. Aí a gente também tem esse incentivo pra transferir com outras coisas. Mas esse negócio da importância das palavras aí me pegou muito, me pegou muito forte aí pensar, né? Sobre isso. Porque, principalmente porque eu sou uma pessoa que fala muito. Eu gosto de falar. Eu me sinto bem quando eu estou falando. E não é que necessariamente as outras pessoas queiram ouvir o tempo todo. Mas independente disso eu estou falando. Mesmo quando eu não estou falando. Porque eu estou falando aqui dentro. E aí, mais uma coisinha, né? Importância das palavras. Coisinha pra gente pensar. Valeu. Abraço. E aí, mais uma coisinha.